E o crescimento da safra brasileira de grãos ano a ano revela que o Brasil é capaz de alimentar o mundo e precisa cada vez mais se preparar para isso. Um relatório das Nações Unidas aponta que nos próximos 30 anos o mundo terá 2 bilhões de pessoas a mais, ou seja, atingirá 9,7 bilhões de habitantes em 2050. Com o aumento da população mundial, a oferta de alimentos também precisa crescer. E o Brasil pode ter papel fundamental para garantir a segurança alimentar do mundo. Estudo da OCDE, organização que reúne os países com as maiores economias do mundo, indica que em 10 anos a oferta mundial de alimentos tem de aumentar em 20% para que haja comida para todos. E para que o mundo alcance esse índice, o Brasil precisa crescer o dobro. Nenhum país do mundo tem essas três coisas juntas. Tecnologia, sustentável, terra disponível e gente preparada. Esses três fatores fazem do Brasil um país realmente capaz de aumentar em 40% a oferta de alimentos em 10 anos e com isso ser o campeão mundial da segurança alimentar. E por isso, campeão mundial da paz. Porque não há paz onde houver fome. Na opinião de Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, para atingir o objetivo, é preciso investir em alguns pontos, como logística e política comercial adequada. Todo mundo fala o seguinte, vocês podem, podemos. E vocês vão fazer? Eu digo, depende de uma estratégia. Então, nós precisamos agora ter uma visão de Estado, em que governo, legislativo e a sociedade privada se organizem para ter essa estratégia. Se fizermos isso, ninguém segura o Brasil.